Aí pessoal, tá valendo uma promoção pra você comprar na fábrica, na loja da fábrica, Bolsas Vulcânia. Tudo bem, Ivana? Tudo bem. Então me ajuda aqui. Essas sandalinhas vão sair a quanto? Cinco cruzadinhos, ó. Cinco cruzadinhos, solado em borrachinha, olha que bonitinho. Cinco cruzadinhos, tem um aqui mais altinho, olha aí. Cinco cruzados. Essas aqui que eu vou mostrar agora, quanto? Dez. Dez cruzadinhos, tem o solado em borrachinha, olha aí. Dez cruzadinhos e tem em borrachinha também a dez cruzados. E tem esse aqui também em couro, é isso? Solado em couro, olha que legal. Dez cruzados, uma sandalinha bonitinha. Tem escarpã, tem esse aqui em nobuque, sabe quanto? Vinte cruzados? Vinte cruzados. Vinte cruzados, ó, solado em couro e nobuque, detalhe em nobuque e couro. Esse sapato aqui também é bonito, sai trinta e cinco cruzados. Tá na moda esse sapato também, solado em couro. Esses dois são novidade também, cinquenta e cinco cruzados, olha que bonito o detalhe do salto, olha. Cinquenta e cinco cruzados. Tem a bota também com esse salto que sai noventa cruzados, olha a bota pro seu inverno. E tem essa aqui com o saltinho mais baixo, setenta cruzados. O fato deles são bolsas que estarão todas com cinquenta por cento de desconto. Por exemplo, essa linha de pochetes que a gente tá vendo aqui, por exemplo, essa aqui, vai sair a quarenta cruzados. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Essa caixinha, essa pochetezinha aqui, ó, modelo binóculo, caixinha de binóculo, também quarenta cruzados. Deixa eu pegar uma pretinha pra mostrar, ó. Tem preta também, olha só que bonita, ó. Quarenta cruzados também, totalmente em couro. Você não compra por cem pau isso aqui, aí, ó. Tem bolsa também, olha as bolsas, olha aí, ó. Olha que bolsa bonita a sessenta cruzados. Sessenta cruzados, mostra uma marrom. Olha só que bonita a marrom, sessenta cruzados. E olha só essa aqui que eu vou mostrar agora, olha só que bonita, ó. Sessenta cruzados, tudo em couro. Essa aqui você não compra por uns cento e cinquenta, duzentos de pau naquela loja lá, aquela lá, do shopping que você conhece. Não, não compra mesmo. Endereço, Bolsas Vulcânia, rua Iapó, 578. Telefone pra você ligar de todo o Brasil é 266-5135. Essa rua fica entre a ponte da Casa Verde e a ponte do Limão, é isso? Do Limão, isso mesmo. É esse sentido Penha Lapa. Penha Lapa. É do ladinho da Marginal, é paralelo a Marginal. Vai de agora até sábado que vem, inclusive domingo pra sua mordomia. Tchau.